Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu trago 1 vs 5 mais uma vez E nós teremos BRTT contra 5 bronzes É isso mesmo, um novo jogador da Red, BRTT Um dos mais famosos jogadores do mundo Jogando contra Ash, Jinx, Ari, Tivo e Nami Eu estou muito ansioso para ver como esses bronzes vão jogar contra o BRTT O BRTT está de cindra, a mesma escolha do Tim Lembrando que o Tim foi o único que venceu até agora Eu falo isso em todo vídeo até alguém vencer E lembrando também as regras Se o BRTT eliminar os bronzes, ele vence Se os bronzes eliminarem o BRTT, eles vencem também Porém, para o BRTT tem um ponto muito positivo Que é, se ele eliminar um dos bronzes, eles não podem mais voltar para o jogo Ficando 1x4, 1x3, 1x2 Até terminar realmente a partida Então, bora para o game Os bronzes já estão aqui na frente Esperando o BRTT dar a cara O Timu está invisível Será que o BRTT sabe que o Timu está ali invisível, mano? Ali na frente dele? Será? 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 Olha o Timu Vai surpreender, galera Ele vai sair O Timu está invisível Vai sair Não vai Vai sair O Timu está lá, ganhando ouro Isso, Nami Entregou o Timu Nice Boa cura, Nami Aquela entrega básica ali para cima do Timu O BRTT vai chegar com a onda de minions aí debaixo da torre Vamos ver então o que ele faz Farmou bem Farmou bem o BRTT Controlou bem os minions Perdeu bastante vida Mesmo assim Ele ainda tem poções Então ele pode segurar O Timu está lá ainda Invisível Usando a sua passiva Quase que o que do BRTT peca no Timu Vamos esperar A pressão da área ali É uma comp com bastante dano Mas é uma comp com pouco controle de grupo Se esse time do bronze chegar no level 6 Pode ter um jeito aí de eliminar o BRTT Que já tomou bastante poke Realmente Sai do zap Do zap da Ginks Segura bem os minions Farma tranquilamente o BRTT Lembrando que ele ainda tem duas poções Como é o primeiro agora É o Timu Apareceu o Timu Para cima do BRTT E não deu muito bem O BRTT está tentando farmar de longe E desviar desse poke da área principalmente É a campeã que está dando mais poke para cima dele Então está sendo bem jogada até pelo BRTT Sai do zap Não vai conseguir pegar Minion Saiu bem Vale jogar e combar com o que Ali ó Farmou 16 Está muito bem jogado pelo BRTT 17 agora Pegando ouro Utilizou mais uma poção Lembrando que o BRTT está de flash incendiar Tem uma exaustão Só no time dos bronzes Que é da Nami Então se eu fosse o BRTT Eu tentaria eliminar a Nami Primeiro Olha a Jinx Tomou bastante dano O BRTT também Por isso eles recuaram Os bronzes pegam level 2 E o BRTT está level 3 Tomou Um pouco de dano Farmou BRTT 4 Bronze 2 Chega onde adminus A bolha Quase O BRTT toma a bolha Não conseguiu atordoar Desvia de tudo Por ali E vai sair Com vida Não com muita mana Mas com vida Vamos lá A Arya Ela vem Aqui na rota do meio Só segurando Só esperando O BRTT vem farmando Bem debaixo da torre Com a sua cindra Hum Tinha que ter pegou Outro Minion Agora Conseguiu farmar os dois Perdeu um O timo está invisível de novo Será que o BRTT Viu esse timo Ficando invisível por aí O timo apareceu Não deu um tanto dano Estou até um trovão Um pouco da Ashe entrou BRTT vai ser obrigado A fazer a primeira volta Não tem tanta vida Não tem tanta mana Charme não pegou E os bronzos vão empurrando A onda de minions Para debaixo da torre Se o BRTT fizer a primeira volta Agora pode ser que ele Perca a primeira torre também Vamos lá Pega a catapulta Consegue farmar A maioria dos minions Ali debaixo da torre Quanto é que está o farm dele? 29 Está bem então No ouro ele tem 950 de ouro Dá para voltar com a capitulo perdida Para segurar um pouco de mana 5 bronzos estão jogando De uma maneira Mais recuada Dando pouco Eles não entram Próximo à torre do BRTT O Zap não pegou E o BRTT vai ser obrigado Para a base Vamos ver se eles deixam O BRTT ir para a base Fazer sua primeira volta Vamos lá Voltou Vamos ver o que ele vai comprar 3 anéis de Doran Ele não foi para o capítulo perdido Ele não vai para itens Para o mid late game Foi para focar esse começo de jogo O BRTT 3 anéis de Doran E 5 poções Então Para o BRTT Os bronzos vão chegar na torre Mas 2 estão dando recal 3 chegam agora para bater São 3 ADs Eles devem conseguir destruir Essa tier 1? Não Não devem Porque falta dano para caramba E eu falei besteira Agora sim Chega o BRTT Olha o dano Ele vai pegar level 6 já já Ele vai pegar level 6 já já Os bronzes vão pegar level 3 Então o BRTT vai ficar um pouco distante Ele está tipo combando Esperando realmente Segurando seus minions Para jogar ali nos bronzes E quem sabe conseguir O level 6 Pegou Level 6 para o BRTT É agora É o momento do burst Ele tem que entrar da burst e sair Tomou o Zap na cara Jogou o minion na Ashe Deu lentidão Só esperando Desviar bem da área E pode pegar esse timo Meu Deus O dano do timo moleque Esse timo Suporte Barra de carry Ainda spamando a maestria E leva o 5 de timo Absurdo Muitos pings Eu espero realmente Que sejam 5 jogadores bronzes Que ninguém tem entrado Numa conta nesse meio tempo E ter dado a conta Para o amigo jogar Mas foi tão rápido Que eu invitei Então acho que não deu tempo Pelo estilo de jogo Parecem ser 5 bronzes mesmo O BRTT está jogando De uma maneira mais segura Ele está levando Realmente para achar Uma brecha E tentar burstar alguém Ele farma Ele empurra É difícil empurrar a rota Com uma Syndra Bom que Ele pode tentar Fazer alguma coisa aqui Vai tirar essa tela Porque pode rolar uma bate Pegou o timo Vai o tal O timo já era Incendiado Procurar E o BRTT Pega a kill Mas ele sofre o flash O dano também Da Jinx Vai sendo perseguido E o BRTT Sai vivo 1 a 0 E First Blood Para o BRTT O BRTT Não tem flash Nem cura Desculpa Não tem flash Nem incendiar Ou seja Pode ser o momento Dos bronzes Ele não tem tanta vida Também Vamos ver Ele está segurando Bem debaixo da torre Essa bolha absurda Não pegou em nada E é isso O BRTT Continua farmando De boa Cadê a maestria Por que eu delay Porque eu estou no modo Espectador Meus amigos Então tem 3 minutos De delay Tá bom O BRTT Continua Tentando pokear Tentando encontrar O momento Ele acerta Bastante minions Vai esperar O seu ultimate Voltar Acho que é o grande ponto Do BRTT Esperar esse ultimate Voltar Chegou Tomou o dano da Ashe Bateu um pouco Na área Ele vai tentando Empurrar Porque assim Ele não perde a primeira torre Então ele mantém A rota ao seu favor Utilizando bem Nas habilidades da Cinder Ele tinha voltado Com 5 poções Acabou de utilizar Sua quinta poção Ali O BRTT Vai segurar os minions E os bronzes Vão ficar mais recuados É Os bronzes agora Estão naquele momento Que é esperar o level 6 Esperar ter o ultimate Como o Teemo já morreu Ele não pode mais Voltar para o jogo Ele está aqui na base Escondido Só esperando E assistindo O BRTT pegou Ele tem o ultimate Acho que não deu o dano Que ele queria E atordoou um pouco A Ashe Mais distante Ele realmente dele Então Foi por isso que ele Até esperou Bom O BRTT Vai deixar os jogadores bronzes Até darem uma recuada Farma bem Nos ataques básicos Segura bem ali Os minions Mais para a parte de trás Assim Ele não perde tanto farm Ele que está dando um zone Os bronzes tem um pouco de medo Que se ele for atordoado Olha o BRTT Atordoou o flash Que isso Que jogada feia Ele se posicionou Para matar a Ashe Aí a Nami deu um flash Muito estranho Ele achou que ia tomar a bolha Mas a Nami não jogou nada Ela deu o flash Tipo Olhou Deu o flash Falou Oi BRTT Vai empurrando bem o BRTT O seu flash está voltando O seu incendiário também Ele vai dar recal Vamos ver O que o BRTT vai voltar Qual será aí O item do BRTT Se ele vai realmente Para um item ou não 1900 de ouro Ele tem Bastão desnecessariamente grande Bota E mais 5 poções Para o BRTT Então agora sim Ele tem bastante Poder de habilidade Para tentar burstar Os jogadores Aí bronzes Que vão chegar Na torre Muito dano Nessa torre Tchirun Poderemos ter O first brick O BRTT está chegando agora Será que dá tempo? Não Não deve dar tempo First brick então Para os bronzes Novamente Como sempre acontece Aqui nessa série Todo mundo foi para a base Ficou só a Ashe O BRTT pode tentar Burstar ela Debaixo da torre Não acertou Não acertou nada Acabou Não conseguiu Ele chega para bater na torre Mas é difícil A tática do BRTT Pelo jeito é para eliminação mesmo Primeiro porque está com uma sindra Ela não bate muito bem em torre Então Tem que ser o abate Ele vai até se farmando bem Segurando bem onda de minions Aí Para um cara que estava contra 5 Ele farmou 95 em 11 minutos Está ótimo o farm dele Ele pode pegar a Ashe agora Agora a Ashe pegou a level 6 Ele pode tomar uma win Ele não tem flash Ele tenta correr para o lado Recua bem Nossa Se a Ashe é rápida Podia dar uma win Ele estava ali sem flash Na cara da torre E o BRTT recua Vai ter que esperar o seu flash voltar Vai bem no Q da área Dá um Qzão nos minions Vai perder os minions Pegou um ali atrás Level 10 para o BRTT Level 6 Dos 4 jogadores Ultimate A flash da Ashe Ele vai tomando uma win A bolha Incendiado E nós estamos tudo Para cima do BRTT E ele é abatido Desse 1 vs 5 Os bronzes pegam Mais um galera Não tem ninguém que escapa E o BRTT Foi eliminado Fala galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar um like Se inscrever no canal Porque eu estou fazendo vídeo Todo dia No canal Até o final do ano Até dia 31 de dezembro Hashtag Tixinha 200k Será que a gente consegue bater 200 mil inscritos Aqui no canal Até o ano acabar Então não se esqueça Vídeos todo dia Aqui no canal Se inscreve Deixe seu like Comenta aí o que você achou Também nesse vídeo Beleza? Muito obrigado por ter assistido E a gente se vê na próxima Valeu Fui!